Fala galerinha, Cleitinho na área. Tô montando mais um aqui, um canto do bicudo de Stefano, um canto de um bicudo flauta muito bonito, tendo 20 minutos de canto e 30 de água corrente. Eu já tô subindo o áudio, acabei de fazer, já vou subir a capa, acabei de montar a capa do bicudo e logo mais vai tá lá no canal pra vocês. E você que precisa do in-card personalizado, entre em contato com a gente, o WhatsApp tá na descrição do vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.